Mas a história registra que Jacó, ele usou de meios não muito bons para conquistar o direito de primogenitura Então, vamos falar da luta pelo direito de primogenitura Isaú era perito caçador Ele era homem do campo E Jacó, homem pacato Habitava em tendas E Isaque amava Isaú Porque se saboreava de sua caça Rebeca, porém, amava a Jacó Também, certamente porque Deus havia aparecido a Rebeca E lhe disse sobre o filho mais novo E claro Assim como todo homem Gosto de comer carne E naquele tempo não se comprava carne nem no supermercado nem açougue Se você quer comer carne Precisava ser um caçador E, certamente, ele não tinha mais idade Isaac não tinha mais idade para caçar E Isaú era forte caçador Então, ele trazia carne Então, ele trazia carne caças Para Isaac saborear Então, Isaac amava a Isaú Homem geralmente gosta de churrasco, né? Isaac amava a Isaú Mas Rebeca amava Jacó Aí tinha Jacó feito um cozinhado Quando, esmorecido Veio Do campo E lhe disse Peço-te Que me deixes comer um pouco Desse cozinhado vermelho Pois estou esmorecido Cansado Daí chamar-se Edom Aí, Jacó Pensou Chegou a minha oportunidade Eu perdi o direito de primogenitura Ele nasceu primeiro Mas eu vou comprar dele Ele vai vender para mim O que que disse? Disse-lhe Jacó Vende-me primeiro O teu direito de primogenitura Aí Isaú respondeu Estou a ponto de morrer De que me aproveitará O direito de primogenitura Então, disse Jacó Jura-me primeiro Ele jurou E vendeu O seu direito De primogenitura A Jacó Deu, pois Jacó exaú O pão E o cozinhado de lentilhas Ele comeu E bebeu Levantou-se E saiu Assim Desprezou Exaú O seu direito De primogenitura Para exaú Não significava nada Simplesmente Era um título Para ele Não importava E E acabou vendendo O seu direito De primogenitura Irmão, sabe O que significa Direito de primogenitura? Você faz ideia Do que seja O direito de primogenitura No antigo testamento O direito de primogenitura Compreende Ter como herança A porção dobrada Da terra Outros filhos Ganham uma porção E o primogenitura Ganhava A porção dobrada Primeiro livro De crônicas 5 Versículos 1 e 2 Quanto ao sírio de Rubem O primogênito De Israel Pois era O primogênito Mas por ter profanado O leito De seu pai Deu-se a sua Primogenitura Aos filhos De José Filho de Israel De modo que Na sua Genealogia Não foi contado Como Primogênito O que quer dizer isso? Rubem Era o primogênito De Jacó Mas ele profanou O leito De seu pai Deitando-se Com a sua concubina E ele Perdeu o direito De primogenitura E Deus Então Deu Esse direito De primogenitura A parte Correspondente A porção dobrada De terra A José Tanto é que José Não fazia Parte Das doze Tribos de Israel E sim Os seus dois Filhos Vocês se lembram? Efraim E Manassés Então José Teve Duas porções Efraim E Manassés Você quer vender O seu direito De primogenitura? Você sabe Que é Porção dobrada Da terra? Não Sabe qual Porção dobrada Da terra? A primeira Porção É a porção Que você Ganha Aqui na terra Na vida Da igreja Cristo É essa porção Da terra Para você Laborar E desfrutar Você que está Fazendo imersão Você que está Fazendo circular A palavra Como sangue Como vida Sabe o que Que está fazendo? Você está Desfrutando Dessa terra Por isso Que você está Com essa alegria Toda Essa alegria É resultado Do desfrute Da boa terra Você Labora Você trabalha Na boa terra A boa terra Te dá frutos E você Desfruta Desses frutos Hoje Na vida Da igreja E que É a porção Dobrada Enquanto Você Desfruta Dessa porção Na vida Da igreja Fazendo A imersão Desfrutando Lutando Pelo reino Fazendo a vontade De Deus Você vai ter Uma segunda Porção Onde? Quem sabe? Na era Do reino Essa é a porção Dobrada Enquanto que Todos os cristãos Têm direito A essa primeira Porção Mas muitos Desprezaram Seu direito De primogenitura Muitos Não deram Valor Para essa Porção Aí preferiram Amar o mundo Preferiram Viver Pelas coisas Terrenas E Lutar Pelas coisas Da terra Esses que Não aproveitaram A sua primeira Porção Vão perder A segunda Claro que Todos vão Fazer parte Da nova Jerusalém Mas perdeu A porção Dobrada Você quer Vender Seu direito De primogenitura Por um Prato De comida O inimigo De Deus Muitas vezes Te oferece Ah Eu Já me Formei Tenho um bom Emprego E O chefe Gosta muito De mim Eu tenho Todas as condições Um dia Chegar A diretoria Dessa empresa Hoje Não tenho Tempo De fazer Imersão Não tenho Tempo De viver A vida Da igreja Eu preciso Conquistar Primeiro O meu lugar Nesse mundo Na minha empresa E quando Eu conquistar Eu vou Dar meu tempo Para servir Ao Senhor Quem começa Assim Vai terminar Assim Não venda O seu direito De primogenitura Amém 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 Você sabe Que você não Precisa Vender o seu direito De primogenitura Para Ter um bom Lugar Um bom Trabalho Aqui na terra O Senhor Pode dar Para quem Ele quer Aquele que Ama Ele Serve A Ele Enquanto Ele dorme Ele não Precisa Ficar Não é isso? Deixando As coisas Do Senhor Se afadigando Em ganhar Posição Aqui na terra Irmão Se o Senhor Quiser Ele dá Você acredita Nisso? Por isso Irmão Vamos colocar A vontade Do Senhor Em primeiro lugar Buscar em primeiro lugar O seu reino E a sua justiça E todas Essas coisas Vão serão Acrescentadas E qual é O segundo Benefício Do direito De primogenitura É o sacerdócio Deuteronômio 33 Versículo 8 Deuteronômio 33 Versículo 8 De Levi Diz Dá Ó Deus O teu Tomim E o teu Ourim Para o homem Teu filho É digno Que tu Provasse Em Massá Com quem Contendeste Nas águas De Meribá Aquele que Disse A seu Pai A sua mãe Nunca os vi E não conheceu Seus irmãos Não estimou A seus filhos Pois guardou A tua palavra E observou A tua aliança Ensinou Os teus juízos A Jacó E a tua lei A Israel Ofereceu incenso As tuas narinas E holocaustos Sobre o teu altar Está se referindo De quem Aqui se refere A Levi Levi Também não era O primogênito Mas como Rubem Perdeu o direito De primogênitura A porção Da terra dobrada Foi para José Mas a porção Do sacerdócio Foi para Levi Por que foi para Levi Quem sabe Quando Moisés Demorava a descer Do monte Recebendo de Deus As duas tábuas da lei Vocês se lembram O povo Já prevaricou O povo adorou Bezerro de ouro Moisés desceu Irado E disse Quem está do lado Do Senhor Vem para cá Aí a tribo de Levi Se colocou do lado De De Moisés E puxou da espada E matou seus irmãos Por causa disso Levi Ganhou O sacerdócio Você quer ser sacerdote Então Exerça-se o sacerdócio Na igreja Seja um que serve a Deus Se você servir a Deus aqui E lutar Pelo seu direito De primogênitura Quando chegar O reino milenar Apocalipse 20 Versículo 6 Diz o seguinte Bem-aventurado e santo É aquele que tem parte Na primeira ressurreição Sobre esses A segunda morte Não tem autoridade Pelo contrário Serão Serão quem? Serão Sacerdotes De Deus E de Cristo E Reinarão Com ele Os mil anos Você quer perder Esse sacerdócio Dos mil anos? Eu não quero perder Por isso irmãos Não venda O seu direito De primogênitura Com proposta Nenhuma Dessa vida Seja absoluto Seja absoluto Se coloque do lado de Deus Amém Amém Obrigado.